Bom, galera, o que eu tava querendo discutir com vocês é sobre a FZ25 também, né? Vira e mexe, eu venho aqui e começo a analisar os números de emplacamento, aí eu já vou ver preço e tento montar um cenário aqui pra trazer um vídeo pra vocês falando a respeito e tudo mais. Só que se a gente parar para analisar, a FZ25 é uma moto que ela tá tão... Ela tá tão problemática na categoria onde ela tá inserida, porque ela é uma... Diferente da Saara e Lander, por exemplo, que praticamente só tem as duas, né? De relevante nesses modelos e nessa categoria, a gente pode ver que a FZ25 tá em maus lançóis demais. Porque é uma moto que, por mais que ela tenha um motor durável, né? É uma moto muito renomada, muito respeitada por inúmeras pessoas. Mas, querendo ou não, é uma moto que ela tá cercada de concorrência de todos os lados. E isso tá afetando muito os números dela de emplacamento. Por mais que ela esteja emplacando muito bem, ela não tem o mesmo rendimento da Lander, que consegue ofuscar o lançamento da Honda, né? Tem muita gente que fala que não, que não sei o quê. A Saara, a ACB300, ela sim é um sucesso de emplacamento da Honda. A Saara tá vendendo legal, porque tudo que a Honda produz, ela vende, ok. Só que comparado ao sucesso da ACB300, não tem nem como. Uma que o preço da Saara, em muitos lugares, tá até 10 mil reais de diferença da ACB300. Olha só pra vocês verem que nível chega o absurdo, né? Mas, ainda assim, comparado à FZ25, a sua principal rival no mercado brasileiro, ela tá saindo muito na frente, tá? Então, o que eu vou mostrar pra vocês hoje, reflete muito bem isso, tá? E tudo o que engloba em cima desse modelo. E pra você que quer comprar uma FZ25, serve de termômetro também, de mercado, pra você ter uma ideia do que eu tô querendo dizer. Eu trago muito número de emplacamento, mas eu tenho que embasar o que eu tô falando pra vocês, tá? Então, se a gente vir aqui no mês de maio, na Fina Brava, por exemplo, a gente pode ver que no mês de maio, a FZ25, ela emplacou 4.200 unidades, enquanto a ACB300, emplacou 5.522 unidades. Então, a gente pode ver que é uma diferença de 1.300, quase 1.300 unidades, de uma concorrente pra outra, né? E a gente pode ver também que isso significa uma grande fatia de mercado. Mil, meus amigos. E no mês de junho, se repetiu, né? Fazendo com que a FZ25 emplacasse menos ainda. Olha como que tá difícil pra FZ25, tá? Daqui de 4.200, ela caiu pra 3.900. E a ACB300, mesmo recuando um pouco ainda de números de emplacamentos, né? Ela ainda emplacou mais de 5.200 unidades. Então, a gente pode ver que mesmo a ACB300 tendo uma leve recuada nos emplacamentos, ela ainda emplaca muito mais que a FZ25. Tem muita gente que fala que a FZ25 é melhor. Não tô aqui pra discutir se é melhor ou não, tá? Se a gente analisar a ficha técnica, por exemplo, é nítido que a ACB300 é superior à Lander, tá? Isso é nítido, né? Vamos deixar o clubismo de lado. Mas a FZ25, ela tá vendendo bem. Tá vendendo legal, tá vendendo bem. Não tô falando que ela não esteja. Mas se a gente comparar com a ACB300, a diferença tá discrepante. Tá discrepante. Discrepante. Tá discrepante. É diferente do que a gente vê aqui com a Lander e a Saara. Olha a Lander, como que ela tá bem mais posicionada do que a Saara. E a Phaser perde pra Lander nesse quesito. E a Lander, ela é bem mais cara, né? Mas por que que eu tô falando isso? Porque a ACB300 tá aqui e a FZ25 tá aqui, velho. 1784. Nós estamos no mês, no dia 14. Essa tabela aqui que eu tô mostrando pra vocês agora é até o dia 14, beleza? Então aqui mostra pra gente que até o dia 14, a ACB300 tá chegando em 3 mil unidades emplacadas. Enquanto a FZ25, ela está chegando em 1.800 unidades emplacadas. Você tá entendendo? Então aqui a gente já pode ver que tem uma ampla margem. E a FZ25, ela tá secada pro Dominar 200. Tá secada pro CB300, que é melhor que a FZ25. Agora vai chegar no mercado a NHX 190 da DAFRA. Então complica demais a vida da FZ25, tá? Também na mesma faixa de preço temos Dominar 400, né? Que faz com que muitas pessoas deixem de comprar a FZ25 também. Então por mais que a FZ25 esteja emplacando legal, ela ainda tá sofrendo bastante. E olha só pra você ver que coisa interessante. Se a gente parar pra analisar e colocar no WebMotors, por exemplo, a gente pode ver que mesmo assim a FZ25 não tem um valor tão, assim, fora da casinha em comparado ao resto do Brasil, né? Se a gente colocar o maior preço da FZ25, lógico que tá muito caro pelo que a FZ25 entrega. Mas é 28 mil reais. Se a gente colocar CB300, vai dar muito mais que isso. Vamos colocar o menor preço. O menor preço, vocês estão vendo aqui, ó. Olha isso. Tem FZ25, 2.024 por 21.690 reais. Explica pra mim por que a FZ25 não consegue superar a CB300. É, no mínimo, né? Curioso. Coisa que eu mais odiei na FZ25 é a falta de conforto. Muito pior que a YS2008, tá? E o que compensa mesmo é comprar a moto usada, pelo menos, com menos de um ano de uso. Vai sair de linha, certeza. Exatamente. Um dos pontos que eu queria dizer aqui pra vocês, que isso pode significar, né? Que ela possa, realmente, já estar dando indícios que esse modelo da FZ25 vai sair de linha, né? Vai sair de linha aqui no Brasil, da mesma forma que aconteceu na Índia. Mas eu também já trouxe vídeos aqui pra vocês falando a respeito que esse motor já está atualizado na Índia pro BS6, equivalente ao Euro 5, equivalente ao Promote M5. Na Índia, já está atualizado pro esse BS6 desde 2020. Então, foi sair de linha na Índia só agora. Mas esse motor, ó, já está atualizado há tempos. Pode ser que eles mantenham o mesmo motor aqui no Brasil, do mesmo, a mesma quantidade de tempo que demoraram na Índia. Quatro anos. Ou pode ser que não. Porque ano que vem também tem TVS. E agora tem a baixagem com fábrica própria. Então, muita coisa tende a acontecer no mercado brasileiro que acredito eu, né? Mas dados os últimos modos operantes da Yamaha aqui no Brasil, acredito eu que a Yamaha faça alguma coisa a respeito, né? Mas... É complicado, meu filho. É complicado quando a gente para pra analisar no contexto onde a Yamaha, principalmente a FZ25, que está inserida, né? A gente pode ver que agora também vai vir a dominar 250, ó, eu estava esperando. Eu estava esperando muito essa moto. Eu estava esquecendo de falar a respeito dela. Ah, mas não. É uma moto pesada, meu amigo. Mas você tem que entender que tem essa pessoa invertida. É uma moto muito mais equipada que a FZ25. Vai vir na mesma categoria street. Olha aí. Então, vai vir com preço bacana. Cara, então assim, filho, a gente tem que esperar pra ver, porque tem muita água ainda pra escorrer, né? Tem muito pano ainda pra manga, pra acontecer. Mas nada mais do fato que a Yamaha, ela está, principalmente a FZ25, ela está sofrendo. Por mais que ela esteja emplacando legal, está saindo 4 mil unidades de moto. Mas em comparação com a sua principal concorrente, a gente não vê a mesma dinâmica que a gente vê na Lander, por exemplo. Uma, porque o preço da Saara está muito alto. E também a gente pode ver que mesmo a FZ25 ainda ficando ali perto da CB3. Perto assim, né? Mil unidades eu já não acho tão perto assim. Mas ainda assim é complicado, né? E se a RTR 310 chegar, acabou de vez. Aí é complicado, né, meu amigo? Aí é... Imagina, TVS, Hero... Aí eu não sei. Não sei o que a Yamaha vai fazer. Comenta aí o que você acha. Comenta aí.